É isso aí, Mauro! Com a alta probabilidade de formação de arco-íris, a previsão de amanhã será de um dia de sol com algumas nuvens, chovendo rápido durante o dia e a noite. As temperaturas aqui em Mococa variam entre a mínima de 19 graus e a máxima de 28. Em Aceburgo, a mínima será de 17, com a máxima também de 28 graus. E na cidade de Milagre, a mínima por lá será de 20 graus, com a máxima de 28. E agora vamos mostrar a sua participação aqui no Jornal da Direta. Hoje eu vou mostrar a foto que o Lucas Fraioli nos mandou. Que bela foto, hein? O exato momento em que mostra a formação das nuvens carregadas chegando. Registre e envie para a nossa equipe aqui no Jornal da Direta. O nosso WhatsApp é 91915124. E amanhã eu volto com mais informações para vocês. Até lá!